Olá, eu sou Mirmo e neste jogo é... Slitario... Ooooooh! Ooooooh! E... Onde está a gente? O que é que eu faço? 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 Eu sou uma ocuapolente... E assim... E... Eu escondi algumas clipes, E eu escondi-me, E eu escondi-me, E eu escondi-me, E... E... Eu escondi-me, J mestre não escondi拍as... E eu escondi-me... Cicketreiro, E e eu escondi-me, ... E eu escondi-me! E como eu levarei a gente... Ele vai te ver saber do que eu farei약. Tem uma cancerscР... E aí... Olá, olá, olá. действительно, revolva-se. Não é o malo peto. E o que seja, que ele parece, que ele quis dizer é um pouco, é um malo peto. porque qualquer ideia é o que você pode provar e provar a ser a coisa que você tem. E assim, para a primeira vez, você... porque você está jogando aqui. Então, o vídeo aqui está ali. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.